Durante esses anos todos eu trabalhei muito para alimentar as minhas redes sociais e para fazer com que eu tivesse, daqui a um tempo eu pensava assim, que eu poderia ter uma vida mais tranquila. Então durante muitos anos eu trabalhei muito puxado, muitas horas no dia, fiz muita divulgação, muito trabalho e claro que isso ia refletir nos 14 anos que eu estou aí trabalhando. Eu tive um convite de umas colegas, tanto para participar nos grupos de WhatsApp, para fazer live, até as colegas que vêm me procurar inbox às vezes para conversar, para desabafar, para falar, poxa Vivi, mas eu não estou vendendo, eu estou fazendo tudo certinho, eu realmente olho lá no perfil, está seguindo as minhas dicas, está acompanhando os meus vídeos, está sabendo acompanhar ali as novidades das redes sociais, está fazendo um bom trabalho, um trabalho de qualidade, mas aí acaba se perdendo na divulgação. A divulgação acaba sempre atrapalhando ali um pouquinho. E aí o que eu tenho percebido esse ano, porque o ano passado eu tive um volume muito grande de procura das minhas clientes, um volume tão grande que eu consegui fechar. Seis meses em uma semana, muitas pessoas me procuraram e aí como eu tinha uma organização na minha cabeça, que eu queria uma coisa mais confortável em 2020, eu consegui colocar essas clientes e aí fechei a minha agenda de seis meses. Esse ano eu estou com outras metas, outras ideias para fazer, eu quero trabalhar com outros temas, e aí eu acabei direcionando a minha divulgação para outro lado, que é uma divulgação mais voltada para as artesãs, para você aí que está me assistindo, porque eu quero divulgar mais o meu canal, eu quero divulgar mais a minha arte, eu abri agora o clube de membros, que daqui a pouco eu também vou falar sobre essa novidade bem direitinho. Estou fazendo também live no Instagram, duas vezes por semana, live respondendo perguntas de vocês, e também abrindo caixas dos recebidos de parcerias, porque eu acabei voltando com algumas parcerias. Vou voltar com mais passo a passo, e não só também dicas, né? Então a minha divulgação, ela está indo para um caminho diferente, diferente do ano passado, que eu não queria saber de canal, que eu não queria divulgar nada, que eu fiquei quieta, e que eu direcionei toda a minha energia para fazer divulgação voltada para as clientes. O que aconteceu? As clientes me encontraram, porque eu não estava fazendo passo a passo, eu não estava falando com artesã, eu estava falando com pessoas que iam comprar o meu trabalho, né? As pessoas, às vezes, não entendem, e aí acabam entrando nessa comparação, de, ah, a Viviane tem uma agenda cheia, eu vou fazer a mesma coisa que ela está fazendo. Aí é que você erra, porque a minha divulgação está sendo direcionada para artesã, e não mais para cliente. E aí, teve um tempo atrás, que umas colegas falaram assim, ah, meu perfil está cheio de colegas, de artesãs, e eu não consigo vender. Pois é, a divulgação, que eu vou te contar, interfere diretamente no resultado final do teu trabalho. Claro, porque se eu estiver fazendo um passo a passo, se eu estiver divulgando materiais, se eu estiver mostrando como edito um vídeo, ou como estrutura uma peça, que eu mostro o isopor, que eu mostro essas coisas mais técnicas, o que vai chegar perto de você? Se você tem material para vender, e se você quer trabalhar com isso, ok, está tudo certo. Então, direcione o teu trabalho, direcione as tuas publicações, as tuas postagens, para o público que vai comprar esse tipo de material. Então, se eu tenho molde, eu tenho uma linha de molde, e eu vendo os meus moldes, eu preciso direcionar o meu trabalho, para que as pessoas que cheguem a mim, saibam que eu estou vendendo esses moldes, e que preciso vender para ganhar o dinheiro. Claro, porque ali vai me dar uma renda financeira. O que que nos atrapalha? A gente quer fama, a gente quer sucesso, a gente quer números. Números, lá no Instagram, coisas assim que a gente vê, nossa, quantas visualizações nos rios, que agora tem muitos rios, quantas visualizações no Ligue TV, ou até mesmo aqui no YouTube, meu Deus, ela deve ganhar muito dinheiro. Pois é. E aí, que as pessoas enganam, que acabam indo nesse mundo de ilusão. Quando a gente vê uma mesa cheia, que eu já trabalhei muitos anos, e que eu sempre gosto de tirar foto, não para me exibir, ou para mostrar para as colegas o quanto que eu trabalhei, nossa, como eu sou boa. Não. É para eu mostrar o quanto eu me esforcei para chegar até ali. O quanto eu me dediquei para eu ter aquela mesa cheia. O quanto de superação eu tive que passar para eu realizar todo aquele trabalho. Sabe? O quanto eu caminhei. E isso, às vezes, as pessoas se iludem. E eu já falei isso no vídeo de comparação, já falei isso em vários outros vídeos, e eu trouxe agora um vídeo específico, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, Vivi, eu não estou vendendo. Você pode não estar vendendo por um erro pequeno, que é um erro de divulgação, que é um erro de você se perder nesse mundo, e você não sabe direito o que você está fazendo. Para quem você está postando isso? Sempre quando você fizer uma postagem, se pergunta, quem que vai gostar de assistir isso? Eu posso fazer um vídeo de Reels, muito atrativo, que faça propaganda do meu trabalho, sem eu atrair muitas artesãs. Claro que as artesãs gostam de ver o trabalho da colega, e até inspiração para a gente. É uma forma da gente saber que se uma consegue, a outra consegue também. Às vezes a gente olha o capricho, às vezes a gente olha até o jeito de divulgar. E claro, eu posso transformar isso no meu trabalho, e se der certo para a outra colega, eu posso usar porque também vai dar certo para mim. E aí eu posso fazer uma divulgação, convidando essa cliente para conhecer o meu trabalho de uma maneira mais atrativa, que não só eu fazendo passo a passo, ou não só eu mostrando os meus produtos de parceria, ou não só mostrando os moldes que eu uso, porque eu vou te contar uma coisa, cliente não gosta de saber dessas coisas. O cliente não quer saber se você fez a peça com molde ou sem molde, com pó ou sem pó, com isopor ou sem isopor. A cliente não quer saber isso. A cliente quer saber o tamanho da peça, ela quer saber a utilidade da peça, ela quer saber se essa peça vai chegar bem direitinho na casa dela através do correio, será que essa peça estraga, como que eu lavo essa peça, como que eu cuido dessa peça, será que se eu encomendar muito antes, esse biscuit vai estragar? São essas as dúvidas que as clientes têm. Ah, eu quero, por exemplo, a mãe está grávida e fica procurando coisas para a maternidade. O que ela vai encontrar lá? Um passo a passo? Ela vai chegar e fazer, como muitas de nós, acabou indo para o artesanato. E aí não tem mal nenhum, mas eu tenho que saber que eu estou atraindo uma pessoa que quer produzir e não comprar de mim. Entendeu? É outro público, outra postagem, outras coisas. Até as hashtags que a gente usa, e hoje a gente percebe que usar a hashtag acaba atrapalhando as nossas postagens, até as hashtags que a gente usa interferem na divulgação do nosso trabalho. Até o jeito que você se porta, o jeito que você aparece nos stories, é um jeito que você atrai um público diferente ou não. Presta atenção nas pessoas que estão vendendo com uma agenda cheia, que tipo de divulgação elas estão fazendo, que tipo de postagem, como elas apresentam o trabalho delas ali para elas atraírem clientes. Às vezes a gente fica com o trabalho estagnado, parado ali num platô, e a gente não consegue ir para frente, e a gente não sabe o que fazer. Hoje em dia, as redes sociais apresentam para a gente uma infinidade de artifícios, de opções, e aí a gente não sabe direito o que fazer melhor e de que maneira a gente precisa usar essas redes sociais ao nosso favor. Primeira coisa, você tem que saber bem claro o teu objetivo. Então, todas essas coisas, esses detalhes do que eu quero chegar, onde eu quero chegar, como eu vou fazer para chegar nessa cliente, eu preciso prestar muita atenção para a ideia e não iludir nesse mundo todo de sucesso e de fama e de números incríveis que às vezes não traz uma agenda fechada, não traz um retorno financeiro. Então, tudo isso, eu estive pensando nesse comecinho de ano, um ano atípico para nós, como todo mundo usou muito essa palavra ano passado, esse ano a gente está ainda nessa onda, que está sobrando aí da quarentena, a gente que trabalha com festas, a gente que trabalha com biscuit, a gente precisa estar muito bem antenado, ligado nas novidades e se adaptar. Não adianta eu ficar reclamando, ai, as clientes não compram esse negócio que ninguém está valorizando o meu trabalho. Acorda, gente, vamos lá trabalhar para a gente fazer, chegar nos nossos clientes certas o nosso trabalho. Eu não posso ficar parada reclamando, você tem que trabalhar. Se não está dando certo desse jeito, eu vou tentar de outro, e de outro, e de outro. Eu não posso desistir, porque se eu desistir, a vida me engole, e aí eu vou ficar sem dinheiro realmente. Eu já tive momentos de crise muito grande que eu perdi todo o meu dinheiro, eu já entrei em falência algumas vezes, eu até contei num vídeo de 2017 que eu entrei em falência, porque eu tive que devolver muito dinheiro, e aí teve doença do meu pai, teve reforma na minha casa, tudo junto e misturado, e aí eu pensei, ok, vamos começar do zero, e estou aqui. Porque o que importa realmente é a gente saber que sempre tem uma opção, e que a gente sempre tem escolhas para fazer. E desejo que vocês tenham muito, muito sucesso, que essas dicas e a nossa conversa ajudem você a pensar um pouquinho por que você não está vendendo, e você conseguir reorganizar as suas coisas aí para você ter o sucesso que você merece. Espero que você tenha gostado, te agarro no próximo vídeo. Tchau.